Oi Pink, hoje eu vou te contar como eu consegui fechar negócio com a Bianca Andrade, a Boca Rosa e com o Fábio Queiroz, que é presidente da Acerge, que é uma rede de supermercados do Rio de Janeiro Ele é presidente não só da Acerge, mas também vice-presidente da rede de supermercados da América Latina Eu nada mais, nada menos, fui até o palco da Camila Farane, que é uma Shark Tank Eles fizeram, gente, um pitch ao vivo, eles me escolheram e hoje eu vou te contar tudo o que aconteceu naquele dia e também vou passar aqui um vídeo do que aconteceu ao vivo Então se você não quer perder, tá curioso pra saber a história, fica até o final porque eu tenho certeza que você vai ficar de boca aberta, de queixo caído e é claro, vai ser muito emocionante, vai chorar comigo de novo Olha só, a Laíse Olha só Vamos pra Laíse, né gente? Antes de eu subir nesse palco com a música do Shark Tank pra começar a me apresentar aconteceu muita coisa Então eu comprei o ingresso pra mim, pro meu noivo, pra Rio Innovation que é um evento de inovação em diversas áreas não só no marketing digital, mas também no agronegócio, na robótica, enfim, diversas áreas E aí eu tava lá pra assistir diretamente, especificamente a palestra da Boca Rosa onde ela tava falando sobre a marca pessoal dela E eu fui lá exatamente pra isso, não pra fazer um tweet porque essa parte, meu amor, já já a gente chega Então começou a palestra da Camila, né, chamando a Boca Rosa depois ela se apresentou, falou um pouquinho dela A mediação estava sendo feita pela Camila e pelo Fábio Queiroz como eu falei anteriormente pra vocês quem são E quando eles estavam chegando no finalzinho, a Camila Farane chegou e falou assim Bom, eu sou uma shark Bianca Andrade participou de um episódio do Shark Tank e é uma shark O Fábio Queiroz está aqui, idealizador do evento, então ele é um shark Agora vai acontecer um pitch ao vivo e a gente vai escolher um empreendedor pra fazer um pitch de um minuto Rapaz, naquele momento ali, o meu corpo gelou Gelou, da cabeça aos pés, eu fiquei arrepiada Eu não sei o que me deu naquele momento, eu só falei Eu vou, eu vou E não importava o que falassem, se eu me apoiar ou não Mas eu ia Pela minha surpresa, o meu noivo e os amigos dele que estavam ali, que também são meus amigos Me apoiaram fortemente, começaram a apontar pra mim E a galera que estava em volta de mim começou a apontar pra mim também E tinha uma torcida organizada de outras pessoas que estavam ali naquele momento E a Camila Farane falou Todo mundo senta, quando eu contar até 3, vocês vão levantar com o celular na mão Show! Aí! Camila Farane falou 1, 2, 3, já! Eu levantei Mas eu levantei, minha querida Num susto, num pulo, num salto Eu não sei nem como que eu tive coragem pra aquilo, ok? Mas levantei e diversas outras pessoas, né? Dezenas levantaram E era um auditório com 2 mil pessoas E aí a Camila Olhou assim, em volta Por cima, assim E apontou Pá! Você Aquela ali De casaco roxo Eu mesma Quando ela me escolheu Vocês não estão entendendo como eu pulei igual pipoca Eu não sabia como que eu ia chegar naquele palco Porque parece que eu parei de andar por alguns segundos Não sabia como chegava até lá Mas tudo bem Comecei a pular até chegar lá Eu fui realmente saltitando Levei os meus panfletos Meu noivo tinha falado assim Cara, leva esses panfletos Vai que a gente, sei lá Entrega pra alguém E a gente usa Falei assim, ah Muito pouco provável Mas vou levar Mas vocês não estão entendendo Saca só o início do meu pitch E o que aconteceu Quando eu entreguei o meu panfleto Eu sou professora de confeitaria Eu sou computador Eu sou quelqu authenticity Eu sou educadora Eu sou educadora Eu sou educadora Eu sou educadora E hoje atualmente eu tenho 4.000 compradúcitos Tá bom? Eu trabalho com manic responders Trabalho com conditionalizz Trabalho com vozes E eu tenho mais competent عت zrobi Eu tenhoателей pra muita breakout Também já faz como professoras, a minha professora do Rio. Atualmente, houve uma questão de ocupar esses meus produtos e também começar a fazer algumas traduções de vídeo, compreender a minha companhia. Então, já passou o tempo. Então, nesse ano, eu estava atendendo mais ou menos 500 homens de paz e eu consegui vender 3 mil. Neste Natal, eu vou com 3 membros para as principais histórias. Então, a primeira é de 1.000 mil anos, a segunda é de 3.000 mil anos e a terceira é de 1.000 mil anos. Bom, aqui já deu para perceber que a cada vez que eu falava quem eu era e conforme eu ia apresentando a minha empresa, a minha marca pessoal, as pessoas iam vibrando cada vez mais e, por incrível que pareça, todo mundo estava feliz por mim. Parecia que as 2.000 pessoas que estavam naquela plateia lá elas eram, sei lá, minha família. Eu me senti completamente abraçada por aquelas pessoas. Mas vou deixar vocês terminarem de assistir e verem como que eu tive a audácia de brincar com os caras naquele momento, fazer brincadeira, falar de press kit. Eu estava me achando e eu não sei nem como que eu tive a capacidade de ter essas sacadas no meio de um pitch improvisado, ao vivo, surreal. Para dizer aí... Aí é o seguinte... Onde é que você imagina chegar... Foi muito complicado desde aqui, de fato. Onde é que você imagina chegar no faturamento daqui a três anos? Daqui a três anos, eu já imagino como estava o primeiro milhão. Foi muito bom que se não surgisse na chegada entre uns quartos Row ? De fato, esse é muito bom que for mais. Obrigada Eak Tarei!!! Eik Tarei Lariath, você é presidente da Associação Supermercados do Estado do Rio de Janeiro e vice-presidente das Avermas O que você precisa de mim para ajudar o seu negócio? Obrigado. A gente precisará me ajudar no meu Instagram, né, no Marketing Digital. Meu primeiro lançamento de curso na internet foi com eles. E, assim, hoje eu me indivíduo entre um jogo online e, né, essa decisão do B2B. Então, acho que hoje, pra supermercado, eu precisaria de um direcionamento no que o curso precisa pra eu te entregar os produtos. Bom, aqui no Rio de Janeiro são 450 supermercados com mais de 2.000 lojas, quase 2.500 lojas, com um faturamento de 48 milhões de lojas. Mais de 10, mais de 200 mil colaboradores diretos, 600 mil diretos. Marisa, eu gostei de você. Meu Deus! Marisa, eu vou te dar dois presentes. Já de cara, já de quase primeiro. O primeiro é, você vai estar com o curso no Instituto da Escola César, no nosso Instituto de Educação. Você, a PICPROF, vai dar um curso profissional para as redes de supermercado. A PICPROF, vai dar um curso profissional para as redes de supermercados com mais de 1.000 lojas. Mas, mais do que isso, mais do que isso, eu pessoalmente vou agendar com 3 supermercados grandes, para você oferecer os seus produtos direto para eles. Cara, eu não tenho nem palavras. Eu trouxe, assim, esses completos, né? Imagina-me que, talvez, ela iria utilizar. Trouxe, também, meus paliacólicos. Me manda o endereço de vocês, que eu mando o meu press pitch. Bom, Boa pra, dê, Maricol. Para a PICPROF, eu acho que a gente, vai saber que a gente tem aqui, né? E, like, eles, olha que interessante, você é professor do aliança, é, eu me aproximo to Dance Dance, como o grande do aliança do aliança do aliança. Mas, eu sou a pessoa. É, você, eu também sou professora, eu sou uma formação extrema através de um cheque, vocês podem estar comequeração. Contra, eu também tenho que estudar, Bom, e... Além disso, a minha mãe quer viver. Então, você foi falando com Dona Mônica. Dona Mônica começou. É... Ficou tanto bons, maravilhosos. Quando você foi falando, doutor, gente, não é possível. Não é possível. Só foi dando cheque. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu não vou, não. Eu vou te falar duas coisas. Primeiro, já que você é moqueteira como a minha mãe, e você também está na máquina digital, eu fui da minha profissão pela minha mãe. E isso eu achei assim, o encontro da geração da minha mãe com a minha, e eu queria te fazer uma... te dar uma sugestão. A minha mãe vai ser prestar o dia 30 de dezembro. E... eu faço. Como é que eu puder perguntar qualquer coisa? E hoje eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou fazer o seguinte de mágica. E o que eu pedi? Se você puder fazer esse som de camadas, usar uma espécie de camadas. A gente vai... A gente vai... E a gente vai estar aqui, a gente vai ouvindo. A gente vai ouvir. E aí, pessoal? Pessoal, o negócio é fechado ou não? Sim! Parabéns, meninas! Quando a Boca Rosa falou A minha mãe faz aniversário em dezembro Eu falei Eu faço Eu não queria nem saber o que ela queria Se ela queria um gorila em cima de um bolo Urso da Coca-Cola dançando atrás do bolo Eu não sei o que ela queria Eu só sei o que eu vou fazer E vocês precisam me acompanhar Nessa tour quando o momento Acontecer Pelo amor de Deus, já comenta aqui Se você quer acompanhar o desenrolo Dessa história e tudo que vai acontecer Daqui pra frente Pra completar, ela ainda perguntou Se eu queria fazer parte do press kit dela De Páscoa com os meus chocolates Vocês não estão a entender Eu vou derreter Cara, qual era A probabilidade de uma confeiteira Fazer negócio Boca Rosa Qual era a Pro-ba-bi-da-de Eu só sei que eu Fui colocada naquele palco Por algum motivo Por uma intervenção divina Por um milagre Eu só sei que Deus queria Que eu estivesse naquele momento Falando exatamente aquelas palavras Porque eu não fazia ideia Do que eu ia falar Quando eu subi naquele palco A partir do momento que a Camila falou Entra E Deus me guia E daí eu só falei Eu falei o que tinha que ser falado Eu entreguei o meu pitch Graças a Deus ele ter me preparado Durante uns dois anos Apresentando o meu trabalho Apresentando os meus infoprodutos Os cursos online Então eu não tive sorte Nesse momento Eu realmente estava preparada Mas eu não estava preparada Para aquele momento em si Por muito tempo Desenvolvi a minha dicção A minha fala A minha comunicação Em diversas áreas Da confeitaria Me apresentando Fazendo live Então é um trabalho Assim muito contínuo Muito árduo Muito cansativo E quando eu subi naquele palco Eu simplesmente fiz o que tinha que ser feito Com muito medo Eu estava assim Quase me borrando Para ser bem sincera Gente Mas as pessoas ficaram impressionadas O quanto eu estava preparada Eu cheguei até Perguntada Se aquilo foi montado Depois que já tinha acabado tudo Vieram falando assim Cara pelo amor de Deus Me fala Que aquilo não foi montado Eu assim Velho Não Não foi Eu não tinha Eu nunca ia imaginar Na minha vida Eu chegaria Nesse nível Nesse lugar Falando com essas pessoas Apresentando Apresentando a minha marca Me tornando mais conhecida E abraçando A Boca Rosa A Camila Farani Agora eu vou resumir O que que rolou ali Eu subi no palco Porque a Camila Farani Me escolheu Para apresentar Um pitch de vendas Falando da minha empresa E quem eu era Apresentei esse pitch Para a Boca Rosa Para a Camila Farani E para o Fábio Queiroz Então depois disso De eu apresentar Eles ficaram mega surpreendidos Pela forma com que eu falava Pela minha comunicação Como eu estava preparada Como eu levei O meu panfleto Sem esperar Parecia que aquele momento Era montado E não foi montado Foi completamente Improvisado No palco O Fábio Queiroz Me ofereceu Dar uma aula A Sergi Que é Uma associação De supermercados Do Rio de Janeiro Beleza? Beleza? Depois Ele falou Que ia me colocar Em contato Com três Redes de supermercados Para colocar Os meus produtos Ali Então meu amor Você imagina Panetone da Pink Bolo da Pink E mais sei lá O que eles vão me pedir Eu só sei que eu vou fazer O que eles quiserem O que eles quiserem Depois A Bianca Andrade A Boca Rosa Pergunta Se eu quero fazer O bolo da mãe dela Obviamente Sim Obviamente Depois Ela me pergunta Se eu quero fazer parte Do press kit dela De Páscoa E ali Ela perguntou Negócio fechado? Eu simplesmente Apertei a mão dela Abracei Engoli o meu choro Para não passar vergonha Foi simplesmente Um dos momentos Mais felizes Da minha vida Como empreendedora Como empresária Como dona de um negócio E como pessoa também É realização profissional E pessoal Porque a Boca Rosa Ela é uma das empreendedoras Assim Que eu mais admiro De verdade Ela é youtuber Eu sou youtuber A mãe dela é confeiteira Eu sou confeiteira Tá no marketing digital Eu tô no marketing digital Então a gente tem Tanta coisa em comum Que eu nunca parei Pra pensar E ela também Acabou de identificar Como a gente Se conheceu E eu me apresentei E ali gente Cara Foi surreal Foi realmente surreal Entrei em choque E eu queria falar Pra vocês Nenhum sonho Nosso É tão grande Quanto os sonhos Que Deus tem Pra nossa vida Eu saí daquele palco Mega emocionada E sempre que eu falar Do que aconteceu Eu vou ficar emocionada Porque não tem explicação Diversas pessoas Levantaram Eu fui escolhida Eu fui uma Em duas mil pessoas Eu fui escolhida Eu falei como se Eu não aparentasse Estar nervosa E eu tava Muito nervosa Não tenho palavras Pra descrever O que que aconteceu Ali naquele momento Comigo Dentro de mim Dentro da minha cabeça Eu só entendi Que ali era uma oportunidade Que eu precisava agarrar E que talvez Eu nunca mais Tivesse Uma oportunidade Daquelas Eu simplesmente fui Com medo Mesmo Com medo mesmo Eu ouvia Vozes na minha cabeça Falando que Eu ia passar vergonha Que eu Não ia conseguir Que eu ia gaguejar Que eu ia ficar nervosa E eu não tava preparada Mas eu fui Eu apenas repreendi Tudo aquilo que Passou pela minha cabeça E deixei Deus e o Espírito Santo Me guiar Porque Não tem explicação Aquilo ali Isso é um marco Na minha vida Aconteceu há um dia atrás Tô gravando esse vídeo Um dia depois Do que aconteceu Eu acordei Hoje chorando De emoção O tanto de pessoas Que vieram me abraçar Que vieram Me dar Palavras de carinho De afeto Me parabenizar Pessoas que eu nunca vi Na vida Pessoas que estavam Torcendo por mim Pessoas que choraram Comigo Naquele palco Parecia que Era um negócio Delas também ali Então Eu me senti Muito abraçada Muito abraçada Como nunca me senti na vida Então galera Pra todo mundo Que falou comigo Que eu não sei nem o nome Pra quem me repostou No Instagram Pra quem Viu e ficou feliz Por mim Eu deixo aqui Muito obrigado De coração Eu vou agarrar Cada oportunidade Que me derem E também que vocês Prestassem atenção Que eu não pedi dinheiro Porque o dinheiro Ele não é relevante A gente só precisa De uma oportunidade Uma oportunidade Pra fazer o nosso nome A gente só precisa De uma oportunidade Pra fazer com que Que a pessoa acerta Nos ajude Porque tem lugares Que a gente não consegue Chegar sozinho A gente precisa Que pessoas viabilizem Alguns desses nossos sonhos Pra que a gente Suba alguns degraus E tá tudo bem Porque não tem como A gente chegar lá em cima Sozinho Não tem como A gente precisa sim De ajuda Então Cara Eu tô super feliz Super emocionada Eu quero muito Contar tudo Que vem pela frente Pra vocês Mas eu não sei De nada ainda Ninguém entrou Em contato comigo Mas eu sei Que vão Quando isso acontecer E eu tiver Permissão pra contar Tudo Eu vou contar Mas eu queria Trazer esse relato Pra vocês Pra que vocês Entendessem O que que tava acontecendo Porque muita gente Me viu Abraçada com a boca rosa Uma foto Não entendeu nada Do que tava acontecendo Então eu vim aqui contar E é isso gente Não tem Acho que mais nada Pra falar Se vocês tiverem Alguma dúvida Comentem aqui Que eu vou responder Cada um de vocês E eu deixo aqui Meu muito obrigado Por vocês assistirem O meu vídeo Se inscrevam nesse canal Porque de fato Quando tiver Outras novidades Eu vou trazer aqui E eu vou fazer questão De deixar vocês Acompanhando Cada passo meu O novo trajeto Nova faceta Que for acontecendo Vocês terão informados Então me sigam Nas redes sociais Porque agora Agora meu amor Pode ser que vocês Estejam olhando Para a nova milionária Do que É como é bom sonhar Mas tudo bem Um beijo Muito, muito, muito Obrigada E até a próxima Pink